Vamos começar mais uma Manhã Unidarma Hoje na gravação dia 9 de dezembro de 2013 6 e meia da manhã, tudo bem aí gente? Eu peço a gentileza de vocês por favor confirmarem aqui embaixo com o número 1 Que é um indicativo então de que estão me ouvindo De que a transmissão está acontecendo e maravilha A Elza, a Estela, aí já confirmaram A Lília também, a Agnaldo Muito bom então, Shirley também Olha só, deixa eu revelar aqui o nosso bate-papo Eu vou colocar aqui então os participantes assim E pronto, podemos iniciar então Olha, ontem nós tivemos uma apresentação muito bacana Onde eu falava então dessa nova reprogramação Reprogramação psicosomática E eu falava desse hábito da procrastinação Que é a ação de a gente deixar tudo para depois E incentivei as pessoas Efetivamente, se você tem um projeto Se você tem um sonho, se você tem um objetivo Pegar e realmente fazer Não ficar esperando, não ficar adiando Não ficar deixando para amanhã, deixando para depois Porque isso pessoal, é atraso de vida E quem participou, conseguiu então acompanhar essas palavras As orientações, as dicas Quem está ouvindo agora aqui ao vivo e não participou da palestra Depois a gente disponibiliza essa apresentação no site da Unidarma Se você participou também e quiser ouvir de novo, vai estar lá Mas olha, se você participou dessa palestra Você ouviu eu dizer uma coisa importante no meio da apresentação Que apesar dessa ação de fazer, de acontecer, de trabalhar, de se dedicar É muito importante nós termos momentos de ócio Então quem esteve aí ontem Pode até, vai se lembrar disso Que eu disse assim Olha, tem um momento programado na minha agenda No meu dia que eu pego E vou deitar na rede Vou ver as nuvens Fazer formas no céu Você lembra disso? Pois é Pessoal, isso é muito importante Não que você vai ficar o dia inteiro sem fazer nada Não é isso Mas você aproveitar uma parte do seu dia Eu particularmente faço isso uns 5, 10 minutos todos os dias Para deitar ali Contemplar as nuvens andando Depois tira um tempinho também para a minha meditação Para que você tenha esse equilíbrio Eu vou chamar esse momento de sanidade Porque se você foi só uma pessoa que faz, 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 faz Trabalha, 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 trabalha Mas não tenha essa parada para com você mesmo Você também está desperdiçando uma parte importante do seu cérebro Do seu subconsciente Porque o seu subconsciente, ele precisa trabalhar Ele precisa entrar em ação Mas se é só a sua mente consciente Que está agindo ao longo do dia Você está deixando de fazer uso É como se você tivesse um grande computador Com uma potência, com uma capacidade gigantesca À sua disposição E você só usa uma pequena parte dele Você vê, por exemplo, que os grandes mestres da humanidade Os grandes mestres das religiões, por exemplo Eles faziam muito uso disso Você pega há 300 anos antes de Cristo Gautama Buda Quando é que ele alcançou essa iluminação? Ele ia para um mestre, buscava as instruções O mestre passava os exercícios Ele ia para outro também O outro mestre passava os exercícios As técnicas Tentava aqui, tentava ali Até que chegou um momento que ele disse Chega Ele saiu Se isolou numa floresta E sozinho No seu silêncio Na sua meditação No seu isolamento É que ele encontra, então Aquilo que na tradição oriental é chamado de iluminação Mas o próprio Jesus Cristo foi assim também Então ele nasceu, ele cresceu Ele frequentava o templo Mesmo quando era criança Mas a preparação efetiva para o seu apostolado se deu quando? Quando ele sai, foge para o deserto E nesse isolamento Diz a Bíblia de 40 dias e 40 noites Nesse isolamento, nessa solidão É que ele encontra Esse seu timing Essa sua iluminação pessoal Para depois, então, sair ao mundo E pregar a boa nova E mesmo depois desse período de isolamento Você encontra isso nos evangelhos Ele tirava momentos para se isolar Para ficar com ele mesmo E tantos outros Você vê O livro muito conhecido também O Tao Te Ching O caminho da verdade suprema Escrito por Lao Tzu Esse livro foi escrito quando? Quando Lao Tzu Se recolhe na sua cela No seu quarto E fica lá sozinho Durante, se não me engano Acho que foram três dias Em completo isolamento Aí ele produz o Tao Te Ching Então, meus amigos O que acontece aqui? Coisas grandiosas São produzidas Quando você Tira Sai dos ruídos do mundo Sai dos barulhos do mundo E tira tempo para ficar Na sua própria companhia No seu isolamento Eu tenho aqui uma frase De Steve Chandler Ele diz o seguinte Olha só Uma das grandes fontes Da prosperidade É a sua própria mente Subconsciente Que precisa de tempo e espaço Para se expressar Foi o que eu acabei de dizer Então, ela precisa de tempo E espaço para se expressar Mas tem pessoas Que não tiram tempo para isso A Lucila já perguntou O nome do livro Sem maneiras de criar riqueza Sem maneiras de criar riqueza Steve Chandler Ela contém tudo o que você precisa Para a criação de riqueza E está pronta para ajudá-lo Mas se tudo o que você faz É assimilar as informações O dia todo Ela não pode ser útil Então isso acontece, meus amigos É muito importante Que você aprenda a fazer Esse jogo de tempo Então observe aí na sua agenda E se certifique Que você vai ter tempo então Para, por exemplo O pessoal que está participando Do Mega Coach Fazer a sua programação diária Colocar em prática O seu checklist As coisas que você tem que fazer Dar conta do recado Aí no seu trabalho Mas se certifique Olha, vou ter aí 10, 15 minutinhos Para fazer nada Mas esse fazer nada É a coisa mais importante Talvez do dia É onde o meu eu interno Vai se revelar Vai se manifestar Ele já faz isso em sonho Mas eu acredito Muitos de vocês aqui Não tem o hábito De registrar os sonhos É um hábito que eu ensino Por exemplo Nós temos um curso De projeção astral De viagem astral Na Unidharma Onde eu ensino que Uma das coisas importantes Que você pode fazer Para desenvolver a técnica É acordar Você pega um caderno E vai desenvolver No hábito de escrever O seu sonho Então isso é um jeito De fazer Mas um outro jeito De fazer Que eu acho Que é muito importante E é o que eu faço também É você todo dia Você para E procura Ter esse momento De recepção Você sabia Por exemplo Que um sujeito Chamado Bill Gates Você conhece Bill Gates? Alguém aqui já ouviu falar? Já ouviram falar, né? Um sujeito chamado Bill Gates O que ele fazia? Até eu não sei Eu preciso ver Se ele ainda faz isso Mas se você pegar As biografias dele A história dele Você vai ver Ele tirava um mês Por ano Para não fazer nada Um mês por ano Para se reabastecer Para ficar pensando Para ser deita Igual eu falei ali Para deitar na rede Observar as próprias ideias Um mês não produtivo Um mês onde ele ia Ele ia deixar Que as ideias Fluíssem de dentro Para fora Para acessar o subconsciente E aí eu pergunto Será que funcionou para ele? Bom, a resposta já está dada Para se tornar o homem Mais rico do mundo E com uma técnica assim É uma coisa boa De você começar a pensar Se não é também O que você precisa fazer De repente você está aí Mergulhado num problema Numa situação que parece Que não tem saída Numa condição Que você vê Pô, mas como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou conseguir Dar conta disso? Como é que eu vou me libertar disso? E de repente é o que está faltando Você parar Deixar a poeira baixar E deixar o seu subconsciente Começar a fazer O que o seu consciente Não consegue fazer Você está entendendo? Porque o que o seu consciente Não consegue fazer O subconsciente pode Aquilo que a sua mente consciente A sua razão Acha que é impossível Para o subconsciente Nada é impossível Porque ele está conectado a tudo Ele está ligado à mente cósmica Ele tem acesso a todas as coisas Então para ele Não existe o caminho do impossível E é o subconsciente Obviamente Conectado com uma força maior Que você chama de Deus De Buda De Jesus De Krishna De Jeová De Javé De Maomé Sei lá o nome que você vai dar Ele está conectado Com essa força maior Esse subconsciente Então Começa a agir na sua vida Mas traz para você Isso é o meu entender É o mais importante Aquelas respostas Que só pelo uso Da faculdade da razão Você não consegue Então eu espero que Essa nossa conversa de hoje Essa simples e breve conversa As manhãs onedarma São muito práticas Porque daqui a pouco Já tem o pessoal falando Já estou de saída para o serviço Obrigado pessoal Já estou indo embora É rapidinho aqui o recado Que esse recado Que seja rapidinho Sirva para você Tomar essa consciência E ainda hoje Aqui na gravação Dia 9 de dezembro Ainda hoje Você se lembre Dessa dica E reserve aí Na sua agenda 10 minutinhos 15 minutinhos Se puder Meia hora Puxa vida Melhor ainda Para fazer nada Mas nada De forma Proveitosa Não é um nada Assim que você vai Ah vou deitar ali no sofá Vou ver televisão Não, não é isso Um nada Que você vai Parar com todo Toda movimentação mental Ficar ali no seu canto No seu quarto Ou no quintal Ou vai para uma praça Fazer uma caminhada Por exemplo Ou sei lá Um lugar onde você possa Se isolar de todo mundo Óbvio Pessoal Desligar o celular Ficar sem conversar Com ninguém Para se reabastecer De dentro para fora Tá bom? E olha Hoje à tarde Nós temos Às 17 horas O cura interior E também Às 21 horas O cura interior Então se você puder participar De novo Nós vamos mostrar aí O que que deve ser feito Para que você resgate De dentro para fora Esta sua força De auto cura E a palestra Que foi ministrada ontem Da procrastinação Eu vou estar disponibilizando Dentro do painel Da Unidarma Então se você não assistiu É só acessar Depois lá Agora a edição Ficou mais fácil Aqui por essa Web conferência É só você acessar Que eu vou estar disponibilizando Se possível Ainda hoje A palestra Da procrastinação É só você acessar O site da Unidarma Clica lá em cursos E na busca de cursos Você digita Procrastinação E vai encontrar Essa apresentação Tá bom? Pessoal Então hoje é isso Nós vamos ficar aqui Desejo que vocês tenham Um dia excelente Um bom trabalho Para todos vocês E que esta semana Seja Não menos Que espetacular Eu sou Cris Almeida Sucesso E felicidade Para você Que espetacular Que espetacular